A partir de agora, você vai ouvir na rede TCM, Princesa FM, o programa De Frente com Jota Ribamar. De Frente com Jota Ribamar. Entrevistas, músicas, participações, eventos e você por dentro de tudo o que acontece na sociedade do Vale do Açú. Programa De Frente com Jota Ribamar. Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo. Sexta-feira, 1º de novembro do ano de 2024. Desejando já a todos um mês com muita paz, sucesso e muita prosperidade. Eu sou Jota Ribamar. Estamos chegando com o programa De Frente com Jota Ribamar. Nosso encontro de toda sexta-feira aqui na Princesa 90 FM do Grupo TCM. A você que está no seu rádio convencional, na TV Princesa 90 e YouTube, né? Está nos canais 16.7 e o 18 da TCM. Muito obrigado pela audiência aqui em Açú e em todo o Vale do Açú e região central do Rio Grande do Norte. Os destaques do programa de hoje. Escola de Gabó de Montenegro é inaugurada e vai beneficiar as comunidades nas suas adesacências e também os bairros de Farol, Quinta do Farol, Morada Nova, enfim. É um grande empreendimento onde a gente realmente também contribuiu e lecionou por alguns anos naquela escola. No programa de hoje, você também vai ficar sabendo da programação das marcas Bairro Jota Ribamar para o Feijão com Jota 2024. A entrega do prêmio Os Melhores do Ano a médicos profissionais da área de saúde, da área de educação, do setor empresarial, do setor político e outras demais classes da sociedade. Tradicionalmente, há 35 anos a gente faz esse evento. Também será lançada uma nova revista Cactus. Na entrevista da semana, nós vamos estar com o nosso amigo Carlos Antônio, o nosso Cacá, presidente da Associação do Bairro São João, que vai falar sobre algumas novidades lá na Associação, ali na Rua José Leão. E aí você vai ficar atento para esse bate-papo. Os moradores do Bairro São João, as pessoas interessadas. Também, na noite de quarta-feira, prestigiamos a formatura de nossa sobrinha Ariane Henrique Costa no curso de Matemática no campus central do Instituto de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o IEF, em Mossoró. Então, após as nossas marcas publicitárias indicarem os nossos produtos e serviços das logomarcas, lojas e empresas que nos patrocinam, nós voltamos com o programa De Frente com J. Ribamar, tomando café com você e já desejando uma boa sexta-feira e um bom início de final de semana. Programa De Frente com J. Ribamar De Frente com J. Ribamar Confira agora as marcas exclusivas e tenha produtos e serviços de alta qualidade. A MANA é água e saúde, certificada pelo ISO 9001, representantes em todo o Rio Grande do Norte, Churrascaria ou Barandão e Delícias da Cris, Rua Vereador José Bezerra de Saço, telefones 3331-2227 e 99691-6522. Escola Caminho do Futuro, Guiando Caminhos, Inspirando Futuros. Voltando a conversar com vocês, nessa manhã gostosa de sexta-feira, gostaríamos de registrar as grandes festas e mobilizações políticas em torno da vitória do prefeito de Afonso Bezerra, Haroldo de Jango e seu vice, Tiago Castelo, e também no município de Panguaçu, onde o prefeito eleito, Jefferson Santos, ao lado do seu vice, doutor Tales Marinho, mobilizaram na noite de domingo a população e a sociedade em torno da festa da vitória no município de Panguaçu. Ambos receberam lideranças políticas, tanto em Afonso Bezerra, Haroldo de Jango e Tiago Castelo, receberam o deputado federal Bener Leocadio, o deputado estadual Tomba Farias, receberam lideranças como o vice-prefeito Batistão, Batista Bezerra, receberam ex-prefeitos vereadores, receberam prefeitos eleitos, colegas na região, como também em Panguaçu, Jefferson Santos recebeu adjunto Dias, deputado estadual, e outras lideranças na noite da festa no domingo. Voltando a falar sobre a inauguração da escola de Gabó de Montenegro, a gente gostaria de agradecer o convite que nos chegou através da diretora Nilda Santos e toda a equipe do Edgar, família de Gabó de Montenegro, falar desse grande homem que é doutor Edgar, que foi doutor Edgar, e que está vivo na história política, sócio, histórico e cultural do município do Açú. Parabenizar a todos e dizer que só ganha as famílias, os nossos alunos, os educadores, com esse empreendimento que foi entregue aqui em Açú, no bairro da Quinta do Farol, ali na região de Combe, Medubim, todas essas regiões são ligadas à escola de Gabó de Montenegro, que agora passa a ter uma nova estrutura. Gostaríamos também de hoje agradecer a todos aqueles que estão nos confirmando com sua nova participação na edição nova da revista Cax e o Feijão com Jota. Nós já temos realmente tudo em produção, a revista está no forno, o evento está sendo produzido, e agora até o dia 10 de novembro nós estamos enviando o convite para um grupo de pessoas que irá participar dessa confraternização, que já é a confraternização natalina dos produtos Bairro Jota Ribamada, as marcas publicitárias que a gente faz todo ano aqui no município do Açú. Teremos gente, personalidades de toda a região, além do Vale do Açú, da região central também. E dizer que o programa de hoje fica muito feliz em poder reencontrar tanta gente boa em Afonso Bezerra, no último sábado, quando estivemos a convite do prefeito Haroldo de Jango participando de um evento, de um churrasco, onde não só a sociedade, mas toda a população, todo o povo de Afonso Bezerra esteve presente com muitas atrações, inclusive bandas e vários discursos de amigos, amigos que construímos em longas datas, de longas datas na região central, antes de vir para a Açú. Isso é muito importante. E aí, agradecer a presença de tantos amigos. Encontramos o doutor Carlos Machado, encontramos o ex-prefeito, ex-secretário de Estado, Ivan Lopes Júnior, encontramos o prefeito de Pedro Avelino, Elson Trindade e tantas outras, o prefeito Jefferson Santos, a prefeita Marina Trindade, enfim, muitos prefeitos e lideranças da região central estiverem em Afonso Bezerra, da mesma forma no município de Ipanguaçu. Mandar um abraço hoje, desejar sucesso aos prefeitos eleitos e nós vamos, após os comerciais, conversar com nosso amigo Carlos Antônio, como já anunciamos, KK, presidente da Associação do Bairro São João, que ao lado da diretoria tem feito a associação caminhar e agora está trazendo projetos interessantes para as famílias, para beneficiar as famílias do Bairro São João. Então, após os nossos comerciais, nós traremos aqui uma conversa com KK, para nós informarmos a vocês como é que está andando, como é que está se comportando nos últimos dias a associação do Bairro São João, com apoio das famílias, dos associados e de alguns setores da sociedade, tanto empresarial como político aqui do município de Ipanguaçu. Bom dia, J. R. Tamar, bom dia a sua, bom dia especial para o São João. É um prazer estar sempre voltando a usar o microfone na rede do Seja do Vale e não é diferente nesta manhã, né? Eu vim aqui falar um pouco da última reunião que aconteceu, quarta-feira da semana passada, junto com a diretoria e algumas pessoas que a gente convidou também para participar dessa reunião. Essa reunião tinha dois intuitos. O primeiro era que a gente estava tendo uma parceria com o projeto do escoteiro Maxwell de Barros, que tem à frente o companheiro Alexandre Douglas, né? Ele está estendendo a extensão que vai fazer, vai ensinar duas turmas de criança e adolescente, entre 7 a 17 anos, né? Para ensinar o técnico de Deus. O técnico de Deus não é só de briga, é disciplina, é compromisso, é diversa situação. E em cima disso aí, a gente vai ter o complemento, a gente vai à escola, pegar um relatório, como é que ia andar essa criança, esse adolescente que está participando do projeto. Todo mês a gente vai fazer isso, vai dar o reforço escolar, porque na nossa associação, de moradoras do Barçalzão e temos vários professores. Tem um companheiro que está aqui comigo, o Guilherme Bamar, tem Graça Firmin, Seiza Firmin, a professora Núbia, o filho de Luiz Vicente também. Então, somos cinco professores, né? Para quem possa fazer esse controle e esse reforço escolar para essas crianças e adolescentes. E ao mesmo tempo, eu fiz o convite, como vocês estavam para a reunião, que as mães acompanhassem seus filhos, que vai ser nas terças e quinta, com uma turma de 15 alunos, duas turmas de 15 alunos, uma de 6 anos, até 7, outra de 7, às 8, para que ela veja como é que está aprendendo e como é que está desenvolvendo o seu filho nesse projeto. Cacá, o que as mães precisam levar de identificação dessas crianças, né? E a gente gostaria de saber de você os horários para essas inscrições, para que a mãe possa fazer a inscrição de seu filho, pode ser masculino ou feminino, né? Dos dois sexos. E aí, como é que está funcionando essa logística dessas inscrições na associação própria. Nos responda aí para o bairro São João, para todo mundo ficar atenado, sabendo desses horários e do que tem que levar da criança. Muito bem colocado, companheiro Jota. A inscrição, a mãe tem que levar documento dela, do companheiro dela e da criança. Não vai pagar nem um centavo, é gratuito, né? É para toda a comunidade. A gente está... Abriu as primeiras inscrições, foram realizadas ontem à noite, na associação, começando às 18 horas. Como a gente disse a você, e a todo mundo que está falando, que são 30 vagas. Já foram preenchidas 21 vagas. Nós temos mais 9 vagas. Então, se convidando aqueles que não puderam comparecer, para comparecer terça-feira, à tarde, a partir das 16 horas. De 16 até mais ou menos as 20 horas, para que possam completar as 30 vagas. E quando completar as 30 vagas, logo em seguida, na quinta-feira, Alexandre, junto com o professor que estava presente na reunião, Maxwell, vão chamar todo mundo, na quinta-feira, para que possa separar aqueles mais pequenos, em um ator, em um maior que em outro ator. E é misturado, como também foi falado lá. É homem e mulher. Então, por isso que é a importância da mãe estar presente nestas aulas. Porque ela vai viver do seu filho de pedra, vai empenhar, ele vai se tornar um cidadão de responsabilidade, porque vai ter muita orientação, tanto do professor, como do Alexandre, como da gente, a gente assim, quanto da diretoria. E os professores também, que vão dar esse suporte com palestra, naquele intervalo, e também com esse reforço escolar. A gente teve um outro momento que a gente aproveitou, a gente convidou o Paulo Brito, que esteve presente, no qual ele destinou uma emenda que a gente já foi publicada a semana passada, a gente está aguardando receber esse recurso para que a gente possa dar continuidade à nossa tão sonhada sede de moradores do bairro São João. É uma luta, não é uma opção. como a luta são minhas, é de todos, né? E aqui a gente já aproveita o gancho aqui e solicitar, pedir a compreensão da comunidade, daqueles que são pedreiros, que são serventes, que possam ajudar, aqueles que nem são pedreiros, nem são serventes, que possam ajudar de uma maneira, de uma maneira ou de outra. A associação está de portas abertas para receber esse tipo de ajuda. Porque lembrando que a associação não é minha, não é do J, é de todo mundo da comunidade. hoje sou eu, amanhã pode ser outro. Então, vamos nos unir, vamos ajudar mais para que a gente possa, num futuro bem próximo, estar com a nossa sede pronta. E a gente está correndo atrás de doações, também de portas, de janelas, matéria de construção para que possa ajudar. E aí, não tem outra, que é o principal, né? Então, aqui, voltando, é pedir a contribuição de cada um, dos moradores do Bairro Sojão, né? A gente sabe que a gente tem 1.116 casas na comunidade, né? É apenas 70 casas, contribui com a colaboração bem simbólica, que é de 5 reais. Esse dinheiro é investido dentro da associação. Tá bom? Lembrando que essa emenda é de 14 mil reais, 9 mil do vereador Paulo Brito e 5 mil do vereador Valdo. É uma emenda de 14 mil reais que está sendo investida em materiais. Não deu para que a gente possa dar oportunidade à nossa sede, que é o processo da comunidade. É isso aí, Cacá. É importante essa questão das emendas dos vereadores, né? Parabenizar o vereador Paulo Brito. Eu estive nessa reunião na noite. Parabenizar a Valdo também. E é bom que a gente procure, que procure outros vereadores que têm votos no bairro, que têm acesso ao bairro, não é isso? Outra coisa. Quais são as outras ações? Fala-se num curso de reforço. Muito bem. Você falou uma coisa certa aí. A gente está aqui, só a ajuda de aqueles que podem ajudar, contribuindo com emenda para que a gente possa concluir a nossa sede, para que a gente possa oferecer mais coisas à comunidade. A gente... Foi muito boa a reunião, no qual aqui a gente vai sentar em outro momento aqui para realizar aquela feijoada que eu sei que está a esposa para ajudar. O rapaz que estava lá, Luiz, ele também ficou de nos ajudar, de ensinar, aplicar um curso lá, ensinar como se trabalha numa rádio, que ele já fez esse curso. Também ensinar aula de música, isso que é muito importante. Isso aí gera uma série de coisas. A gente tem solange no bairro São João, no Amorio 23, que está à disposição para dar os cursos de crochê que dava antes. E a gente ainda vai sentar com o prefeito, eleito aí, a partir de janeiro, para que a gente possa conseguir uma pessoa que venha dar curso de informática, que a gente possa levar o atendimento para esse jovem, jovem, adulto, que possa fazer seu curso e ter mais conhecimento com a informática. Você sabe que hoje a informática está no nosso sangue. Todos nós temos de aprender como manejar um computador, um celular, isso é muito importante. E a gente está aberto, não só para os que estavam na reunião, que deram aquelas ideias, aqueles que tiveram alguma ideia, que possam vir somar com a gente, está de portas abertas. A gente não tem bandeira para cuidarem lá. A nossa bandeira lá é o Vair São João, e não o Vair São João. O que a gente puder fazer para que a nossa comunidade possa estar trazendo mais informação, contribuir para se formar um cidadão, a gente está de portas abertas para aceitar qualquer tipo de ajuda, viu? A gente está aqui à disposição. Cacá, com relação a uns mutirões que você fazia nos dias de domingo, em feriados, a possibilidade de voltar, de reunir o bairro, de ver a questão de pedir colaboração dos predeiros, pedir apoio da comunidade do bairro São João para que realmente continue, porque na verdade as paredes estão todas em pé, já está tudo ok, mas falta rebocar, falta muita coisa ainda. Qual a possibilidade da diretoria convocar, pedir parceria às famílias, aos associados? Muito boa pergunta. Desde já, a gente já está convidando para que a gente possa faltar esse mutirão, inclusive o rapaz pedreiro que quando está de fogo, ele liga para mim e vem fazer gratuito, que é o nosso pedreiro etinho, inclusive, no dia definado, ele vai fazer um serviço aí gratuitamente para a comunidade. Então, são pessoas assim que a gente precisa dessa ajuda. E o próximo domingo, se Deus quiser, porque o domingo agora é sábado e o final, no domingo que vem a gente vai já programar para fazer o mutirão para convidar esse pessoal. Desde já, já estou convidando o pedreiro, o servente, que possam nos ajudar no domingo a entrar em contato comigo, que eu estou aí mais e mais sonhando aqui em casa. A gente vai agendando para a gente ficar ligando, cobrando para que no domingo próximo a gente fazer uma feijoada que a própria diretoria possa ficar regadíssima para fazer as feijoadas, esse café, para que ele possa dar uma alimentação. Uma hora de pedreiro é importante. Eu não quero lá para mim passar dois, três dias trabalhando de graça, não, uma hora que ele estiver lá é muito importante. Eu também queria que, querido, eu quero agradecer também a vereadora Luciana que nos ajudou a com a sua emenda. A gente vai convocá-la para que algum dia ela possa fazer associação, ver o que eu fiz da emenda dela. A convidada também o vereador T que também já nos ajudou. A Vinha também já nos ajudou como vereadora. Por isso que não importa quem está ajudando, a gente quer receber ajuda de qualquer um vereador e a gente está aqui pronto para divulgar e tanto o Luciano como a Vinha, como o T com o Paulo Brita que está mais sempre presente lá. O Paulo Luiz não só ajuda na associação como ajuda também na própria comunidade. Então, a gente está de portas abertas para receber ajuda. Para que no futuro a gente possa oferecer para a nossa comunidade, mas também para outras em torno da cidade que venha precisar do nosso estabelecimento que a gente pode fazer naquele momento para ajudar aquela pessoa que nos procurava no futuro. Então, desde já, meu, muito obrigado a Luciano, muito obrigado a Vinha, a T Paulo Brito, a Valdos. Gostaria muito de contar desse ano. É um sonho que a gente tem ver aquela quadra coberta ali. Não é uma quadra para jogar bola, é uma quadra para evento. É um espaço um pouco assim para cobrir que a gente vai procurar saber quanto é que custa aquela cobertura para que a gente possa ir à diretoria e até os vereadores e dividir. Quando se divide fica pouquinha coisa. aquela coberta aí sim, a gente já pode fazer alguns eventos para ir com o dinheiro dos eventos e fazendo uma coisa e fazendo outra para que a gente possa não ficar só esperando pelo poder público. A gente está ficando cobertos e a gente já pode fazer eventos para adquirir dinheiro para a gente continuar na nossa construção. Estamos chegando ao final do nosso programa. Foi uma alegria conversar aqui com o Kaká lá da associação do bairro São João por sinal vizinho à nossa casa aqui em Açú e agradecer a Kaká pela participação. Recentemente estivemos com o vereador Paulo Brito nosso amigo e vereador ao qual a gente colaborou com sua eleição para chegar à Câmara Municipal de Açú A partir de 2025 nós temos sim um vereador nos assentos do Poder Legislativo de Açú e desde já agradecer a todos vocês por essa audiência por esse acompanhamento já de mais de três décadas chegando a quatro décadas aqui e agora na melhor na Princesa FM do Grupo TCM e dizer que a gente tem muitas novidades a partir de janeiro vamos trabalhar porque a gente tem mesmo vontade e amor por esse trabalho então aguardo convite para o Feijão com Jota para os indicados ao prêmio os melhores do ano aqui em Açú na região do Vale do Açú e região central e dizer que tenham todos um final de semana abençoado por Deus São João Batista e Irmã Lindalva a todos até o próximo programa de sexta-feira com mais um convidado eu acredito que vamos trazer na próxima semana devido à agenda essa semana não deu certo o nosso prefeito de Carnalbaes o doutor Gleidinho que realmente está com esse compromisso na agenda e vários outros ainda de São Rafael de Alto Rodrigues que nós vamos conversar aqui para levar o agradecimento e sua mensagem aos seus municípios bye bye e até sexta-feira obrigado a Júnior por estar comigo conosco com todos nós e a todos toda a família princesa acabamos de apresentar apresentar o programa de frente com J.R. Ribamar até a próxima